Oh, como é diferente quando Cristo vem? Como você pode olhar para trás e pensar? Como alguma vez cheguei a ficar longe disso? Como cheguei a rejeitar isso? Tudo é diferente, você não tem inimigos. Todos parecem amáveis. Você pode perdoar tudo o que já foi feito. O mais amargo inimigo, você poderia orar por ele na rua. Colocar o braço ao redor dele e levantá-lo. Não importa que credo, a que denominação ele pertence. Ele é uma criatura por quem Cristo morreu. É com isso que Deus quer que você seja cheio. Esse é o enchimento, esse é o reino. É nisso que nós somos um. Nós somos um então não para promover uma denominação. Não para promover uma seita ou algum credo. Nós somos um para promover o reino de Deus. Então nós tomamos sua planta de construção. E toda vez que a bendita Bíblia diz algo. O Espírito Santo em você exclama. É sim, é a minha palavra. Um cristão não é inconstante. Um cristão não corre de um lugar para outro. Um cristão não contende e perde o controle e se preocupa com as coisas. Um cristão descansa. Está tudo acabado. Está tudo terminado para o crente no Calvário. Isso mesmo. Oh, a enfermidade pode vir e desapontamentos, mas o cristão está em repouso. Sabendo disso, que Deus é poderoso para guardar o que ele realizou. Sabendo que não importa qual seja a coisa e como pareça. Não há nem enfermidade, tristeza, morte. Não há nem fome, nem nada que possa nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Amém. Estamos em repouso. Apenas deixe o velho navio balançar como queira. A âncora segura. Agora quero lhes perguntar mais uma coisa. O que é mais doce a um homem que está ancorado? Recostado sob a árvore sempre verde, do que ouvir o reacho que sussurra? Oh. Essa é a igreja sentada em lugares celestiais. Com a voz de Deus, sussurrando docemente e falando com eles então. Estão vendo o que é? É uma condenação para o pecador e uma bênção para os salvos. Um homem que ancorou seguramente seu barco sobre a rocha, Cristo Jesus. E simplesmente se recosta e ouve como ele pode descansar. Entre nesse descanso. Neste descanso. Ele só quer queira. Um homem que ancorou seguramente seu barco sobre a rocha, Cristo Jesus. Apoio. 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 Obrigado.